O que é água? Eu tenho aqui, eu tenho aqui Desculpa Eu não consigo tá indo aqui Se escondeu animal? Dentro de uma casa? Sai daí Nino, sai daí, não fica na porta Sai daí Tem um telão voando ali Já vai ficar de água Sai Nino, vem pra trás Sai, vem pra trás Vem Nino, entra nessa casa Vem Nino, entra nessa casa Anda seguir o castelo É na direção do castelo que a gente tem que ir Aníbal, você tá vendo um castelo gigante? Vai na direção dele No fundo, olha em volta Tem um castelo gigante lá no fundo Onde é que Aníbal tá? Tem uma carrinha né Olha ali Aníbal, Aníbal, aqui Aqui, olha aqui Olha aqui a gente Deixa a carrinha, sai dela, sai dela Anda aqui Aníbal, segue esse caminho da carrinha e você vai encontrar a gente Anda Nino, anda, anda, continua Segue aí, vai indo pro castelo que você vai encontrar a gente Não precisa Não precisa de água, vem Corre, anda pra aqui Eu tenho água O Nino tem água Anda, vai lá pra trás Vá lá pra trás Nino, anda, anda Anda aqui Nino Anda aqui, anda aqui, anda aqui Anda aqui Nino Anda aqui Nino Aníbal, anda, corre, corre O Nino vai dar, o Nino vai dar Qualquer comida dá insanidade Vai, vai, pega, pega, pega Bebe, bebe Bebe e bora, você consegue correr enquanto você bebe Vai, pega outra, pega outra também Aníbal, bora Rápido Bora, bora Ele não pode perder tempo Ele não pode perder tempo Ele bebeu já Ele tá começando a ficar escuro Ou não Tem problema Eu tô ficando insano também Eu tô ficando insano, eu preciso de água Quem é que tá aí? Eu já dei O Nino dá dele, velho Eu já dei as minhas Ninguém tem Você não tem tipo um sumo normal? Nada? Não Nenhum sumo, nem nada? Não tem Nino Bora, droga Dá aí, dá aí rápido que eu tô morrendo Rápido, rápido Que a gente tem que ir pro castelo Sai Bora, bora Vamo, vamo pra castelo Que a gente não aguenta outra noite não, velho Ya, bora, bora, bora Que a gente não consegue sobreviver outra noite Bora, bora Deixa a carrinha Ela, ela foi embora Ela foi embora A carrinha foi embora A carrinha foi embora Ó, águas, águas na carrinha Bora, pega essa água Ó, ó, corre, corre Pra essa casa aqui em cima à esquerda Aqui em cima à esquerda Aqui onde eu tô, aqui onde eu tô Corre, corre pra aqui Anda aqui, Aníbal Você tá dormindo Anda Corre, corre 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 Eu não passo, velho Bora, 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 bora Aqui, perto dessas torres costuma ter água Perto as carrinhas? Eu era perto das carrinhas As carrinhas vão deliver em água Eu sou perto das carrinhas As carrinhas vão delivery em água Já estamos perto, já estamos perto, quem é que está ali na frente, quem é que está ali na frente? Calma, quem está ali na frente, calma, quem está ali na frente? Calma, calma. Estou ficando insano, estou ficando insano. Não tem água? Já tenho, já bebi, já bebi. Vou ficar selo livre. Vai começar a ficar escuro, vai começar a ficar escuro. Se escondam, se escondam, se escondam, se escondam, se escondam. Bora para essa primeira casa aí. Se a gente não apagar a luz, o que acontece? Nada, é só a de entrar dentro da casa, bora. Eu não tenho, o castelo está logo ali, quer ir para a próxima casa? Não, 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 não. Tem uma casa logo ali, logo ali na frente, a gente fica mais avançado, bora, bora, rápido, 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 rápido. Antes que a gente morra de insanidade, isso é uma corrida contra o tempo. Bora para a próxima, bora para a próxima. Bora, a gente está bem perto. Bora, bora, bora. Bora, a gente consegue, a gente consegue. Bora, 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 bora. Corre, 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 corre. Só corre, só corre muito. Corre muito, não para. Quem é que entrou para casa aí, não sei eu. Bora. Bora, velho. Quem está ali? Ninguém está ali, velho. Eu estou aqui do seu lado. Ah, ok, ok, bora. Estou bem natal assim mesmo, velho. Bora, só mais uma casa, só mais uma casa, só mais uma casa. Bora. Está logo ali, está logo ali. Bora, galera, estamos quase, estamos quase, estamos quase. Hoje não fica de noite, não, velho. Hoje não fica de noite. Bora, bora lá, bora lá. Bora. E se não tiver nada lá e a gente tiver... Ele está começando a ficar de noite. Corre. Bora para casa, bora para casa. Não, corre, 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 corre. É minha sanidade. Corre, é minha sanidade também está uma merda, estou morrendo. Mas bora, corre. Corre só, só corre, só corre. Só corre. Corre. A gente vai achar a saída. A gente vai achar a saída. Eles estão vindo, eles estão vindo. Eles estão vindo, eles estão vindo. Corre, corre. Eu falei que nós vim aqui para casa, velho. É verdade. Mano, eu vi um monte de peixe vindo, cara. Quando a gente chegar ali, a gente fica na última casa. A gente tem que ficar na última casa, bora. A gente tem que ficar na última casa. E ela só vai ficar de noite quando a gente estiver na última casa, vai. A gente se esconde na última casa, bora, 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 bora. Mas agora eu não tenho mais águas. Eu também não tenho águas, nem lanterna, nem nada, velho. Vai ser na base do... Né? Bora, nessa última casa. Essa é a última casa, bora. Bora ficar nela. E já. Eu também acho, também acho. É só ver a sombra das casas. Acho que vai começar a ficar de noite agora, daqui a pouco. Ou não. Bora, bora então só no feeling. Bora, bora. Correr e não olhar para trás. Correr e não olhar para trás. Bora, 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 bora. Estou vendo tipo uma cordinha, tipo um negocinho aí. Estou chegando, estou chegando. Estou vendo tipo uma corda, tipo uma coisa aí estranha. É uma corda, é uma corda, é uma corda. Então bora, bora. Sobe, sobe, sobe. Sobe a corda, sobe a corda, sobe a corda. Vai, vai, vai. Descobre de uma forma. Vai, W ou sei lá. Sobe a corda. Mantenha para mim do F. Aê, mais um. Uou. Isto é bem estranho, velho, neste lugar. Por que é que faz o palhaço rir? Bora, bora, bora ver, bora avançar. Ué, não dá para avançar? Ih, aposto que vai ser puzzle. Ah, eu adoro puzzles. Ah, tenho que derrubar talvez aquilo? Calma, 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 acho que eu sei. Cadê uma caixa? Precisa empurrar essa caixa para ali, subir em cima dela, subir em cima dela para pular lá para cima. Lá para cima da grade. E a... Não, quer dizer... Dá para subir, mas... Ah, tenho que empurrar essas caixas aqui para o círculo, porque elas não estão no círculo. Está vendo? Elas não estão no círculo. Como é que você fez isso? Como é que você desceu para ir? Ah, control. Bem. Isso. Ah, cada um tem um símbolo. Quadrado, bola, triângulo. Ah, vamos pôr o quadrado em cima do quadrado. Calma, calma, já sei. Aqui, olha aqui as bolas aí. Ó, aqui o quadrado. Saiam de perto. Aqui tem a da estrela, ó. Aqui tem a da estrela onde eu estou. O quadrado é aqui no meio. O quadrado é aqui no meio. Aqui. Velho, quem é que trouxe a estrela para aqui, velho? Procurem ele, ó. Aí, ok. Agora isso aqui. Ok. Quadrado no quadrado e a estrela na estrela. Falta mais um. Falta mais uma estrela. Não, estrela quadrado, bola. É aqui, está aqui, está aqui. Achei. Achei, achei. Sai, 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 sai. Não me diga. Bora, velho. Tem um sacana aqui, tem um tranquilo, um brincalhão. Ó, venham aqui, venham aqui, venham aqui. Vocês dois, urgente, venham aqui, urgente. Vocês vão morrer. Venham aqui, venham aqui. Venham aqui. Venham aqui. Leiam essa página. Leiam essa página. Leiam essa página. Os dois. Leiam isso. Ele só ataca quando você não está olhando. Um de nós tem que estar olhando para ele toda hora, pelo menos. Olhem todos. Sempre olhem para ele. Sempre olhem para ele. Ele ataca quando a gente não olha. Alguém pode ter ele carregado os carros ou apenas o bolinho dele. Fica olhando para ele, hein. Fica olhando para ele. Acho que a gente tem que subir a montanha-russa a pé. Ou com o carrinho, ou seja lá como seja. Eu estou vendo esse brincalhão. Ah, dá para interagir. Não agora, mas dá. Zero de zero? Ah, a gente tem que encontrar tickets. Deve ser. Oi, desapareceu. Cadê? 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 Fiquem juntos. Fiquem juntos. Venham aqui para a montanha-russa. Venham aqui para a montanha-russa. Venham aqui para a montanha-russa. Bora para a porta. Bora para a porta. Tem que olhar para ele, velho. Olha a pessoa, não estava vendo ele. Ok, a gente tem tempo para fazer isso. A gente tem tempo para fazer isso. Bora. Vamos fazer o quê? A gente tem tempo para fazer isso. É quando as luzes apagarem. Mas as portas só abrem quando a luz apagar. Eu acho que a gente só pode terminar. Oh, shit. Oh, shit. Todo mundo junto, todo mundo junto. Todo mundo junto. Foi o Nino, foi o Nino. Ah, Nino. Ué, como é que você morreu? Como é que você morreu, Nino? Olha aqui, essas lojas vão abrir a chuva, velho. Acho que isso aqui tudo vai abrir, velho. Fiquem juntos, fiquem juntos, fiquem juntos. Cadê vocês? Nino. Nino. Velho, estava alguém me cheirando um cu, velho. Espalhem bem os pontos, velho. Façam como eu. Fiquem toda hora clicando e espalhando os pontos. Vão ir para lá. Meu Deus em sija. Vão ir para lá. Vão ir para lá. E aí, eu me tranquei de que ir numa sala. Se abaixa, se abaixa. Não fui eu, quem é que tava comigo ali? Bora. 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 E aí Não, ele não está com o Nino, ele está comigo. Eu não sei porquê, era eu. Eu sou luz amarela agora. É por aqui, é por aqui, vem aqui, vem aqui, é por aqui. Só que a gente tem que se esconder. Sai daí, sai daí. Falei para ter cuidado. O que? Tem aqui uma coisa para subir. Dá para subir aqui nisso. Eu nem vi velho. Eu sou a laranja agora. Tchau. 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 Tchau.